Quando você for a Peixe Boi, não deixe de visitar a Vila de Tauarezinho. É um vilarejo muito agradável. Com a construção da nova praça, ficou muito melhor, ganhou mais vida. A praça tem uma ampla arena com palco coberto, quiosques, brinquedos, é tudo de bom. Foi o deputado Priante que conseguiu 250 mil reais para o prefeito Mozart construir a praça. Em breve, a vila também vai ganhar quadras de esporte. Mais um motivo para você visitar e se encantar com Tauarezinho.